Vê se me entende, olha o meu sapato novo Minha calça colorida, o meu novo way of life Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço Medo de cair no laço que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto só porque você mandou Você é forte, mas eu sou muito mais lindo E me sinto cintilante, a minha bota o meu boné Não tenho pressa, tenho muita paciência Na esquina da falência que eu te pego pelo pé Olha o meu charme, minha tunica, minha perna Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar Eu vim de longe, vim de uma metamorfose No mar não vende poeira que pintou pra lhe pegar O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais E pede pinos E pede pinos Você é o rock, faz o que deseja e quer Mas se assusta porque eu faço isso, eu já posso ver E foi com isso justamente que eu vi maravilhos Eu aprendi que sou mais forte que você O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem E quando eu quero, todo mundo perde mais